Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, ainda de pé, irmãos, só por um momento, gentilmente, pegue o exemplar da sua Bíblia, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos, Zacarias capítulo 3, por favor. Zacarias capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, Zacarias capítulo 3, verso 1 em diante. Todos acharam, gente? Amém? Leiamos. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, Tirai-lhes estes vestidos sujos. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que se passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E eu disse, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. Amém. Gente, toma assento, por favor. Desde já eu quero tributar ao Senhor mais uma vez, irmãos, toda, toda a honra e toda a glória por poder mais uma vez estar com os irmãos nesta noite, podendo ministrar a palavra do Senhor Jesus. Eu me sinto muito alegre, e não posso deixar de agradecer, claro, a vida do nosso pastor, irmãos, que nos confiou essa responsabilidade em poder produzir esse singelo material, e também poder ministrar os irmãos aqui na nossa sede. Ontem estávamos ministrando ali na congregação de Hollywood esse estudo, e foi uma benção. Então, muitas coisas que nós havíamos falado ontem, o Senhor acrescenta algo mais quando nós vamos ensinar. E hoje eu tenho mais, além de ter dado a aula ontem, como é hábito, em qualquer ocasião, ou pregando, ou ensinando, eu leio pelo menos umas duas, três vezes o estudo mais uma vez, e esperando do Senhor graça para que Ele dê mais coisas ainda, para acrescentar, para poder passar aos irmãos. Então, é um prazer, mais uma vez, que Deus continue a benção na vida do nosso pastor, a irmã Mabel. Queremos que o Senhor já está fazendo um milagre na vida da nossa irmã, irmã, e em breve nós estaremos todos juntos aqui louvando o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, todos estão com a nossa apostila, ou o nosso livro, o boletim. Obrigado, posso falar assim. Capítulo 2, não. Página de número 2, estamos falando sobre o livro do profeta Zacarias. E eu vou pedir aos irmãos, se possível, gente, se possível, deixe a sua Bíblia aberta, no capítulo 3, eu vou dar sequência hoje do capítulo 3 ao capítulo 7. Capítulo 3 ao capítulo 7. Eu quero falar capítulo a capítulo com os irmãos, e paralelamente nós vamos usar o nosso boletim e a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, é culto de ensino, nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. Mas além de aprendermos a palavra do Senhor, também nós vamos receber do Senhor nessa noite. Deus tem algo para você aqui nesse lugar. Na medida que Deus for falando ao seu coração, não exite de você glorificar o nome do Senhor. Porque Deus está falando algo no seu coração, e eu tenho certeza que muitas vezes, ou nesse dia, ou durante esses dias que antecederam hoje o culto de ensino, você orou, você falou com o Senhor, você pediu a Deus uma palavra, que Deus fale ao seu coração. E eu tenho certeza que hoje no estudo, Deus tem uma palavra para o seu coração. E você sair daqui hoje impactado por essa palavra, e Deus, irmãos, fazer proezas na sua vida. Eu acredito assim. Quantas vezes na sala de aula, nós vimos Deus manifestar a sua glória. Alguém pergunta, mas pastor, é uma aula, mas a presença de Deus está lá. E quando está lá, irmãos, alguma coisa acontece. Nós estávamos em uma aula uma vez, e essas palavras, elas foram ditas pelo nosso professor e doutor Alcir, pastor Alcir, e ele falou, irmãos, com muita clareza, o Senhor está entre nós. Se ele está entre nós, irmãos, tem algo de Deus para o seu coração. Tem algo poderoso aí para a sua alma. E certamente, uma coisa eu não tenho dúvida, você não vai sair daqui vazio. Deus vai fazer algo por você aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Gente, capítulo 3, vamos lá? Capítulo 3, Nós vamos falar aqui na página do número 2 sobre a quarta visão. Lembrando que foram oito visões que Deus deu a Zacarias em uma só noite. E todas essas visões, elas eram uniformes. Ou seja, Deus mostrava, ele perguntava, e o anjo lhe dava entendimento, resposta de tudo aquilo que Deus havia mostrado para ele, o que ele havia perguntado. E essa visão, a quarta visão, que ela vai do verso 1 ao verso número 10, está falando do sumo sacerdote Josué. Sumo sacerdote Josué. Que ele sai da Babilônia, junto com Zorobabel e os demais cativos que ali estavam. Eles retornam para Jerusalém. E ele tem essa visão. Deus mostra Josué em um determinado momento, aonde aparentemente, ou melhor, visivelmente, ele não estava bem. Bem como, espiritualmente, as suas vestes estavam sujas. E legalmente, não era para ele ministrar no altar. E exatamente ele está sendo acusado quando ele está no altar ministrando. Não está mostrando as suas vestes sujas enquanto ele estava fazendo outra coisa. Não, ele estava mostrando as suas vestes sujas quando ele estava no altar. Quando ele estava ministrando. E legalmente, ele não poderia estar ali ministrando com as suas vestes sujas. E só lembrando, os irmãos só havia um sumo sacerdote. E esse era o sumo sacerdote Josué. E você vai perceber que quando ele está mostrando, quando o Senhor está mostrando a visão para Zacarias, é a visão de um tribunal. É a visão de alguém que está sendo julgado. Tem um advogado de acusação, que é Satanás. Tem um advogado de defesa, que é o anjo do Senhor, que é Jesus. E tem o justo juiz, que é Deus. Que está ali, analisando a causa. Analisando ali, o que foi apresentado diante dele. Você acompanha comigo isso, na hora lida com os irmãos, no versículo de número 1. Satanás estava à mão direita. Está lá no nosso boletim, no verso 2, falando sobre o acusado, que era Josué. Estava tranjando com as suas vestes sujas. E ali tem duas representações. Primeiro, a sua pessoa, e também todo o Israel. Se ele for purificado, a nação toda, irmãos, vai entrar no estado de purificação. Agora, se for rejeitado, além dele, toda a nação também seria. E analisando isso, irmão, juridicamente, eu vou me atrever a falar isso, porque eu estou diante de uma autoridade jurídica aqui. Quem sou eu para falar sobre autoridade jurídica? Eu estou apenas alguns anos da minha vida, acho que uns 10, 12 anos eu trabalhei nessa área. E o pastor Alci tem 50 anos de advocacia, irmão. Misericórdia. É um exímio profissional da área. Mas você olha aqui, legalmente, o que foi apresentado diante de Deus, o que Satanás apresenta diante de Deus, as vestes sujas de Josué, era para ser acatado o pedido dele. Deveria ser favorável ao diabo, porque ele está mostrando o que realmente estava acontecendo. Josué estava com as suas vestes sujas, ele chega diante de Deus como acusador, ele lembrando que a palavra Satanás significa acusador, aquele que acusa. É o inimigo da igreja, é o nosso inimigo, a que sempre está nos acusando. E qualquer coisa que ele vai encontrar diante de nós, ele vai chegar diante de Deus e falar, olha, está em pecado, ele está errado, ele está falhando. Ele está totalmente fora da posição de Deus. Você acha que ele não faz isso ainda hoje? Ele faz e faz muito. Ele quer te acusar. E sempre e quando não, além de diante de Deus, ele leva as acusações, as setas malignas tentam entrar na nossa mente e atingir o nosso coração. Para quê? Para nos desanimar, para nós retrocedermos, para nós não estarmos na presença do Senhor. O maior desejo do diabo é que nós não estejamos na presença de Deus. E continuamente, irmãos, enquanto nós tivermos esse corpo mortal, nós vamos falhar. Não é desejo andar no pecado. João falou sobre isso. Nós não andamos no pecado, na prática do pecado. Mas nós vamos falhar até o dia que Jesus voltar. Nós vamos pecar. Mas não amamos o pecado. Então você percebe que Josué está tendo essa acusação, uma acusação ferrenha contra ele, diga-se de passagem. Aí nós vamos ver que as suas vestes estavam sujas. E você leu comigo no versículo 5, o sacerdote, o sumo sacerdote, aliás, tinha um turbante na sua cabeça. E esse turbante estava também sujo. Estava posto de lado. Olha a situação, irmãos. Tudo que não era para acontecer na vida daquele homem estava acontecendo. Ele estava em pecado. As vestes dele, o caráter das vestes sujas significa o pecado. Uma pergunta que eu faço e não me responda, o Senhor conhece o seu coração, como está as suas vestes diante do Senhor? Como está as nossas vestes diante de Deus? Há um galardão no livro de Apocalipse que quem vencer, o Senhor lhe dará vestes brancas. ao que vencer, irmãos? E o que nós precisamos, irmãos, é estar e viver nessa santidade com o Senhor. Vem o diabo. Boletim na página 2. Ele está descrevendo esse homem, descrevendo ali a ocasião, Satanás, acusando ele. E estava a mão direita, exatamente onde fica um promotor público, e ele está dizendo o que estava acontecendo com ele. Ou seja, a causa seria favorável ao diabo. Só que apresentou-se um advogado de defesa. O advogado de defesa estava ali defendendo. estava diante do Senhor defendendo a causa deste homem. Você percebe que esse título do Senhor, em 1 João, no capítulo 2, ele leva esse título advogado. Aquele que intercede por nós, irmãos. Lembra da aula passada, no culto passado, quando nós aprendemos que o Senhor está intercedendo por nós, junto com o Espírito, com gemidos inespremíveis, orando, intercedendo. Quando você não consegue falar, quando às vezes a lágrima desce no seu olho, você está no joelho, você está falando, de repente as palavras somem, aquele gemido da sua alma, ele sabe, ele interpreta e chega diante do Senhor. O salmista ousou dizer que a lágrima, ela é uma frase, elas são palavras ditas para o Senhor quando você coloca diante dos seus olhos. Ou seja, ele sabe quem você é. Ele lhe conhece. Aí ele está lá intercedendo por Josué. Está lá falando a Deus pelo profeta Josué. Aí, na página 3 do nosso boletim, tem a resposta disso. A resposta, ela chegou. Deus ouviu o diabo, Deus ouviu o advogado de defeito, tem a resposta. A resposta está exatamente no versículo de número 2. No nosso boletim, na página 3, diz, o Senhor repreendeu Satanás por base na sua graça eletiva. Ele não havia escolhido Jerusalém e a nação judia havia escolhido pelo seu próprio amor e também graça. Ele não merecia. A nação também não era digna de estar ali. Mas o Senhor disse, eu escolhi e por ter escolhido, eu vou tirar os seus pecados, vou trocar suas vestes e eu vou purificar a sua vida. nós não merecíamos estar aqui, mas a graça de Deus nos alcançou. É o favor imerecido do Senhor. A morte, irmãos, era para estar cravada em nossa vida, mas o Senhor por sua graça, o dispositivo foi acionado e por isso nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite. Quantas e quantas vezes nós falhamos, nós erramos, nós, irmãos, fazemos totalmente contrário à palavra de Deus, mas o Senhor nos ama e por nos amar a sua graça nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor falou repreender o diabo. Parece-me que eu vejo a cena do diabo tomando aquele impacto com a palavra do Senhor, mas eu estou certo do que eu estou dizendo. Pois é, mas eu estou dizendo que esse homem para mim não é qualquer homem, é um homem tirado do fogo, é um tição tirado do fogo, ele tem valor. Mas você não sabe o valor que você tem, tanto é que o seu valor, ele é tão alto, é tão alto que o preço foi pago pelo Senhor no Calvário com sangue, com um preço, irmãos, imensurável. Não dá para calcular o que o Senhor fez por você, por amar você. É por isso que nós estamos aqui hoje exaltando o nome do Senhor. Aí não ficou nas palavras, coisa linda, irmãos. O Senhor dá um brado na eternidade. Quando Ele dá um brado, Ele pede para os anos chegarem com vestes sujas. Diante de Josué, Ele diz, troca as suas vestes, isso foi instantaneamente, imediatamente. Não leva tempo para o Senhor perdoar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, irmãos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Instantaneamente, você abre a sua boca a perdão do Senhor para a sua vida. Aleluia, a perdão do Senhor para a tua vida. A perdão do Senhor na sua vida. Os anjos chegaram diante de Josué e trocaram-lhe as suas vestes, dando-lhe vestes novinhas. Irmãos, parece-me que eu vejo no céu. Aleluia, o guarda-roupa de Jeová cheio de vestes branca para nos dar, para nos colocar em nossa vida. Para que continuemos, irmão, na sua presença em santidade. O salmista, ou melhor, o escritor aos hebreus disse, seguia a paz com todos. é a santificação sem a qual ninguém ou seja, Deus vai nos dar mais santidade. Aí pergunta, pastor, como a santidade chega em nós? Uma delas é pela palavra. O Senhor Jesus orando disse, pai, santifica-os na sua porque a sua palavra. Enquanto a palavra de Deus é pregada, é ensinada a um processo de santificação na sua vida, irmão. E você está sendo mais uma vez santificado pelo Senhor nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Aí para completar a bênção, meu Deus, o horário pulou de 40 para 29, sangue de Jesus sem poder. Vamos lá, irmãos. Eu ia falar de 40 para 29, meu Deus. Desvestes trocados, o Senhor falou, está faltando um item. E quem falou desse item não foi Deus, nem foi os anjos, foi o sumo sacerdot, ou melhor, foi o profeta Zacarias. Porque ele era da linhagem sacerdotal, então ele sabia dos trajes do sacerdote e do sumo sacerdote. Então ele disse, Senhor, está lá, foi ele que disse. Versículo de número 5, ponha uma mitra limpa na cabeça dele. Ô irmão, Jesus da glória. Que coisa extraordinária. Ponha a mitra limpa, a veste está trocada, mas para completar a bênção, ponha uma mitra na sua cabeça. Irmãos, não era só algo de enfeite, tinha um propósito daquilo. e um dos propósitos daquela mitra é que na frente da mitra, na frente, tinha um dizer. Em hebraico é It Kadosh Bi Hovah, Santidade ao Senhor. Quando ele chegava para lavar as mãos ali na pia, ele batia a cabeça ali, porque ele tinha que lavar as mãos, lavar os pés para entrar no santo, depois no santo dos santos, e quando ele batia na água ali, ele via santidade ao Senhor. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus dá uma palavra, uma profecia, lá no versículo 8, Josué, sumo sacerdote, tu e teus irmãos que se assentam diante de ti, são homens portentosos. Aí o Senhor profetiza, eis que eu farei, viu, meu servo, o renovo. Ele está chegando aí, viu, o homem que vai trazer renovo, vai trazer coisas novas, Ele está chegando aí, viu, pode ficar tranquilo, porque daqui a pouco, essa nação, esse povo, vai experimentar coisa nova, que ainda não experimentaram. Deus tem, irmãos, deixa eu profetizar, é aula, mas permita eu profetizar para vocês, nesta noite, talvez você viveu muitas coisas, e disse, eu já vivi muitas coisas, durante os anos da minha vida, pois bem, há uma palavra do Senhor para você, aqui nesta noite, Deus vai fazer você viver, coisas novas, e quem vai dar, vai ser o servo do Senhor, vai ser Jesus para a tua vida, coisas que você ainda não experimentou, tem de Deus para você, tem do Senhor para a sua vida. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aí completando isso, Deus mostra ao sumo sacerdote, a casa espiritual, mas depois mostra a casa cívica, ou melhor, a casa civil, que era Zorobabel, no capítulo 4, é continuidade disso, ele mostrou o sumo sacerdote, num problema, e mostrou também, um outro problema, que era, por questões, é, civis ali, no caso, Zorobabel, e a visão, começa assim, ó, capítulo, de número 4, eis que eu vejo, versículo 4, capítulo 4, versículo 2, o que você está vendo? Eu estou vendo, um castiçal de ouro, eu estou vendo, um vaso de azeite em cima, com sete lâmpadas, e cada lâmpada posta no seu cimo, tinha sete, canudos, aí ele vê duas oliveiras, uma direita, e outra esquerda, esse candelabro, irmãos, a visão que ele tem, é o mesmo candelabro, que os sacerdotes, tinham, que acender, ou manter aceso, diante do tabernáculo, e quem colocava azeite ali, era o sacerdote, todos os dias, se a lâmpada ficasse um pouquinho ali, com foguinho baixo, ele pegava as ferramentas, tirava ali o borrão, do pavio, e colocava mais azeite, e ele tem essa visão, só que tem coisa aqui, para você entender, não sei se o Lucas, pode colocar na tela, para mim, se puder me ajudar, Lucas, eu mandei essa imagem aqui, você vai entender algo aqui agora, olha que interessante, vocês estão olhando aí na lateral, tinha o candelabro, tinha um depósito de azeite, essas partes em amarelo, são os canudos, e aqui são as oliveiras, da oliveira, saia azeite, a abundância de azeite, caía num vaso, e dos vasos, e dos vasos, tinha canudos, cada haste aqui, irmãos, você está vendo um canudo, mas não é um, para cada haste aqui, você vai ver na Bíblia, tinha sete, sete, vezes sete, quarenta e nove, para cada haste, tinha, sete canudos, de Jeová, e o que que tinha, passando por, esse canudo, só uma coisa, azeite, azeite, ué, mas não bastava só um, não era suficiente, mas por que essa quantidade toda, irmãos, se tem uma coisa que Deus não faz, e nunca vai fazer, é trabalhar com conta gotas, jamais, em Deus não, ele vai nos dar em, abundância, em atos dos apóstolos, quando a Bíblia diz, todos foram, cheios do Espírito, ninguém saiu lá pela metade, irmãos, ninguém recebeu algo ali, e ficou por aquilo mesmo, não, Deus deu em abundância, é que há uma abundância de Deus, irmãos, no mundo espiritual, há uma abundância tão grande, da parte de Deus, que ele quer entregar isso, para nós, a igreja dele, só basta você pedir, falar, o Senhor, eu quero receber, porque ele tem em abundância, e outra, não era a mão do homem, que estava sustentando, essas lâmpadas, era a mão de Deus, que saia de lá, o vaso de azeite, saia lá o azeite, das oliveiras, e mantinha aceso, ou seja, a dependência, era total de Deus, não era de homem nenhum, era do Senhor, a sua dependência, escuta isso aqui, é do Senhor, é de Deus, é de Deus, o sustento da tua vida, é do Senhor, pode ficar tranquilo, lá não vai faltar, você não vai ficar, envergonhado, Deus tem em abundância, para dar para você, aleluia, e quando o azeite deixou, mantinha aceso o fogo, e ele olha aquilo, fica vislumbrado, com aquela visão, porque não tinha mão de homem, fazendo nada disso, e outra, a oliveira, ela vertia azeite, irmãos, oh meu Deus do céu, aleluia, lembra aquela mulher, a viúva, que perdeu seu marido, dois filhos, ia ser levado, para serem escravos, quando isso, estava para acontecer, a mulher chegou no profeta Eliseu, o que é que você tem em casa, ela só tem um pouquinho de azeite, então vamos entrar, nós quatro, para dentro desse quarto, trancar a porta, mas antes disso, vai nos seus vizinhos, pega vasos de azeite, mas não pega pouco não, mas pega em abundância, traz em abundância, e esparrama, os vasos de azeite, pela casa toda, pegou o vaso de azeite, enchendo o vaso, irmão, enchendo, imagina a sala toda, com aqueles vasos de azeite, cheios, Eliseu, dá um brado, mais um vaso, o filho gritou, acabou, quando ele falou, acabou os vasos, a Bíblia diz, que o azeite, parou, acabar não, para, porque enquanto tem vaso, tem azeite, irmãos, pode ficar tranquilo, na dispensa de Jeová, nunca vai acabar, nunca vai, nunca, 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 ele vai parar, mas acabar não vai, lá não, o recurso do céu, irmão, é ilimitado, e tem recurso para você, aqui nessa noite, irmão, tem algo de Deus para você, aqui nessa noite, e lembrando que esse castiçal, representa três coisas, primeiro, Jesus, que é a luz do mundo, representava Israel, e também, a igreja, em uma visão, escatológica, futurística, representava a igreja, João, quando estava na ilha de Pátimos, o senhor, deumbrado, quando ele deumbrado, ele olha para ver quem estava falando com ele, ele vê, um homem andando no meio dos sete castiçais, vai falar, trilhando no meio da igreja, ele está no meio, ele está no meio, interessante que Jesus sempre vai estar no meio, por que o meio? Sempre eu tive essa questão com o senhor, por que no meio não, na frente, nem no fim, nem dos lados, por que no meio? irmãos, é o centro da atenção, aonde todo mundo vai contemplar, Jesus quando morreu, morreu no meio da cruz, irmãos, ele vai estar no meio da igreja, sempre, no meio dos seus problemas, ele está lá, no meio da sua casa, ele está lá no meio da sua casa, nas maiores dificuldades, ele está lá com você, no meio dessa situação, ele não te abandona, ele está no meio desse negócio, aleluia, aí escuta isso aqui, quando ele tem essa visão, aí o senhor dá uma palavra, eu quero que você leia isso comigo, no versículo 4, o senhor bradou dizendo, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o senhor, vou repetir, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o senhor, eu já ouvi de pregação, em cima desse texto, já dei muita glória, já dei muito aleluia, e vou continuar dando, só que tem uma causa por detrás desse verso, porque Deus falou isso, porque nos dias de Salomão, e antes de Salomão, que era o rei Davi, muitas das coisas que eles obtinham, eles conquistaram na guerra, pastor Castro, conquistaram na força, porque eles tinham esquadrão para isso, eles tinham guerreiro para isso, então eles iam lá, venciam os inimigos, os espojos, traziam para Israel, só que quem está saindo do cativeiro, mal e mal, irmãos, estava ainda, sabe, meio ainda aéreo, com a situação que estava acontecendo, não tinha arma, não tinha nada de guerra, então como eles vão ter novamente o que eles tinham, se eles não tem nem exército para fazer alguma coisa? aí o Senhor dá um brado e fala, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, isso aqui vai florescer, vai crescer, vai dar uma benção, mas é pelo meu Espírito, não é pela mão de vocês, é pelo meu Espírito, aí Deus continua dizendo, é pelo meu Espírito, diz o Senhor, versículo 9, lê isso aqui comigo irmãos, as mãos de Zorobabel, Zorobabel fundou essa casa, antes, no versículo 7, Deus está falando algo aqui para ele assim, olha, quem és tu, o monte grande diante de Zorobabel, serás uma campina, o monte grande aqui, se você for ler comigo, no nosso boletim, na página 5, está falando das dificuldades, das oposições dos inimigos, da colheita escassa, está falando de uma vida instável, desobediência à lei de Deus, está falando do desânimo, tudo isso havia se levantado, e se agigantou diante deles, aí Deus vem com essa palavra, está vendo vocês, o monte grande, será uma campina, vou derrubar tudo isso, vocês vão trilhar, o que é de impedimento, vai cair por terra, e vocês vão trilhar, para frente, vão conquistar tudo isso, pelo meu Espírito, aí no versículo 9, Deus falou, as mãos de Zorobabel, começou esse trabalho, não vai ser o outro, ou outros que vão terminar, a mesma mão que começou, é a mesma mão que vai terminar, a mesma mão que colocou ali, para executar, para iniciar o trabalho, é a mesma mão que vai terminar, ou seja, Deus não vai terceirizar esse trabalho, é você mesmo que vai ver, irmãos, o Deus, aquilo que você começou, que Deus deu a oportunidade de você iniciar, você vê tudo isso, para a glória do Senhor, Jesus, quando eu leio isso, irmãos, me vem uma palavra do Senhor, quando Deus falou, a um homem chamado Simeão, esse homem vivia no tempo do Senhor, junto com o Annalise, quando ele estava no templo ali, orando, buscando o Senhor, e Deus fez a ele uma promessa, dizendo assim, você não vai morrer, até o dia, que você vê o Salvador do mundo, irmãos, ele vai para culto, vem de culto, vai para culto, vem de culto, vai para culto, vem de culto, daqui a pouco, chega um casal, com uma criancinha no colo, e ele, como de costume, pega a criança, e vai apresentar, só que esse dia foi diferente, irmãos, esse dia foi diferente, Deus havia prometido, que havia de fazer algo, quando ele pega a criança, coloca ela aos céus, para apresentar, a voz do Senhor, brada no coração, lembra da promessa, que eu falei, lembra do que eu havia dito, para você, pois bem, eis aí o Salvador do mundo, eis aí a promessa, se cumprindo na sua vida, e ele tinha mais de 80 anos de idade, Senhor, muito obrigado pela sua promessa, agora despede o teu cérebro em paz, porque os meus olhos viram o cumprimento da sua palavra, irmão, você vai ver o que Deus vai fazer com você, as mãos começou, mas está mesmo, as mesmas mãos vão terminar, aí Deus corrobora no final, para que você saiba, que o Senhor dos Exércitos, me enviou a voz, quem está dizendo aqui, não é o profeta Zacarias, é o Senhor, não escreve isso, se Deus falou, vai acontecer, na íntegra na sua vida, porque quem está falando é o Senhor, para a sua vida, glória a Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor, Deus falou, e Deus vai cumprir, aí no final, Deus dá uma, aí ele fala assim, Senhor, quem são o verso 11, essas duas oliveiras, uma mão direita, e outra, a mão esquerda, não é? Há muitas, questões, relacionadas, a essas oliveiras, que representam, dá lá no nosso boletim, no versículo de número 5, embora não sejam identificados, por nome, só podem ser, Josué e Zorobabel, respectivamente, o líder religioso, o civil, e a comunidade judaica, as duas oliveiras, que fornecem provisão inesgotável de azeite, para as lâmpadas, são as duas cabeças ungidas de Israel, então representam, podem representar, o Zorobabel, e o profeta, e o sumo sacerdote, Josué, também, também representam, Jesus como rei, e Jesus como sacerdote, e daqui a pouquinho, vou falar um pouquinho sobre isso, lá na frente, no nosso, no capítulo, a seguir, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas também, irmãos, há uma conexão muito forte, falando a respeito das duas testemunhas, da grande tribulação, que elas vão pregar, no início da grande tribulação, nos três anos e meio, iniciais, muitos dizem, pode ser Elias, pode ser Moisés, pode ser Elias, pode ser Enoque, pode ser Moisés, pode ser Enoque, enfim, não há, como nós, dizemos, categoricamente, quem são, mas dois homens, cheios de Deus, que vão pregar, vão trazer, para a presença do Senhor, 144 mil homens, das doze tribos, e vão proclamar, o evangelho, na grande tribulação, esses dois homens, vão fazer, irmãos, um barulho, muito grande, lá em Jerusalém, e os nomes, e o nome dele, vai ser, os nomes deles, vão ser, muito falado, até o dia da morte deles, vão ser mencionados, mas Deus vai fazer coisas extraordinárias, através desses homens, nos dias, da grande tribulação, os três anos e meios finais, e abrindo parênteses, nós acreditamos, veementemente, vamos, biblicamente, a igreja do Senhor, ela vai subir, antes, da grande tribulação, ou seja, se você já estava pensando aí, que vai querer ver, as duas testemunhas pregar, você não vai ver, fala amém irmãos, quando chegar nos céus, fala Jesus, quem eram eles mesmo, é que eu não, não queria ela estar lá para ver, porque tem hora, que você vai ler a Bíblia, você fala, eu queria tanto estar lá, para dar uma olhada, mas você para, você fala, não, melhor não, deixar eles lá, pregando, eu vou ser que eu te itinerário, amém irmãos, amém, vamos lá, capítulo 5, glórias ao nome de Jesus, eu estava falando isso ontem, com os irmãos, gente, hoje é uma, é uma, uma ditadura ferrenha, se está orando em muitos países, no mundo, eles mandam daqui, mandam de lá, mandam daqui, mandam de lá, e faz assim, faz assado, e pá, eu fico imaginando Jesus, que a ordem vai sair de Jerusalém dele, para todos os países, porque hoje quem manda é a ONU, só quem vai mandar é ele, lá de Jerusalém, aí ele vai falar para o país assim, vem cá, ninguém vai ficar, não vai ser via Zoom não, vai ser presencial, lá em Jerusalém, vai pegar o voo, vai lá, quando chegar lá, Jesus vai falar assim, está aqui, é para cumprir isso aqui na risca, lá no país, a Bíblia diz que o país, que não cumprir, com determinada ordem, naquele dia, pastor Ismael, ou melhor, naquele ano, não chove naquele país, aí eles vão pensar duas vezes, aí eu fico imaginando Jesus, eu sei que tem a hora, dá vontade de matar, esses camaradas que estão aí, para orar, para matar, esses camaradas tribulosos, mata não Jesus, volta logo, deixa passar os sete anos, e eles, como diz a Bíblia, todo joelho dobrará, e confessará, que Jesus, é, o, Senhor, mas eu não vou estar lá para ver, eu vou estar no céu, junto com você, dando glórias ao nome de Jesus, glória a Deus, gente, capítulo 5, uma outra visão, estamos falando na sexta visão, nós falamos da quinta, falamos da quarta, agora a sexta visão, está falando de um rolo voante, Zacarias começa a ter uma visão de um rolo, como aquele rolo bíblico, pergaminho desenrolando, e ele estava aberto, e começa a flutuar no mar, o rolo que ele viu, na página 6, é, viu um rolo aberto, cinco metros por dez, pairando no ar, e com seus dois lados escritos, num dos lados, ele viu o terceiro mandamento, Êxodo 20, verso 7, que está escrito, é, sobre tomar o nome de Deus em vão, e no outro lado, verso 15, do Êxodo, capítulo 20, estava escrito, sobre roubar, não roubarás, pelo fato desse rolo ser tão grande, a ponto de todos poderem vê-lo, ninguém poderia fugir do seu julgamento, todo mundo, irmãos, que contemplou, e a visão era essa, eles iam ser julgados, ninguém ia escapar daquilo, o rolo está aberto, como um tapete, como um grande cartaz publicitário, flutuando no ar, expondo a malignidade do pecado, os pecados praticados, as sombras do anonimato, serão descobertos, revelados por esse público, instrumento da propaganda divina, ninguém ia escapar, porque alguma coisa estava acontecendo, sobre esses mandamentos, que eram, o nome do Senhor e vão, e sobre roubar, então tem duas coisas aqui, a primeira é essa, irmãos, na boletim, na página 6, tratava-se de pecado, especialmente, predominante, no meio do remanescente judeu, daquela época, é possível, é possível, que muitos do povo judeu, muitos do povo judeu, não estivessem sendo fiéis, em suas contribuições, por isso, um dos lados está escrito, não roubarás, ok, possivelmente, havia essa conexão, junto com a Geu, capítulo 1, quando Deus chama a atenção de a Geu, dá uma palavra para a Geu, para chamar a atenção do povo, que eles estavam, abandonando a casa do Senhor, e colocando, todos os recursos, na casa deles, enquanto a obra de Deus, estava abandonada, é possível, que isso também, estivesse acontecendo, e lembrando, que Zacarias e a Geu, falam no mesmo período, no mesmo tempo, então, isso possivelmente, podia estar acontecendo, aí nós vemos, também, continuando, na página de número 7, o rolo, que está voando, significa, que Deus tem um rápido, julgamento, pelo pecado cometido, na terra restaurada, ao povo de Deus, e também tinha, essa questão, que muitas pessoas, tanto é que, ah, nós lemos isso, na semana passada, que estavam, com a sua vida, desconectada do Senhor, nós lemos isso, na semana passada, Deus convocou, com clamor ao povo, ao arrependimento, então, essa palavra, é para que eles, pudessem entender, que o julgamento, vai vir, que o julgamento, vai acontecer, todavia, se eles entrassem, no querer do Senhor, nós lemos isso, no capítulo 1, Deus, os abençoaria, então, o fato de Deus mostrar, é que ninguém, irmãos, ia ficar, praticando qualquer coisa, no anonimato, escondido, que Deus não revelasse, esse era o entendimento, da visão, e não seria, protelado, Deus agiria, rapidamente, para, trazer julgamento, para com eles, aí, no mesmo capítulo, no verso 5, ao verso 11, é interessante, essa visão aqui, a mulher, e o efa, efa, não sei se o Lucas, colocou aí, Lucas, se quiser colocar para mim aí, o que é um efa, ou uma efa, é uma espécie, de um baú, baú não, é baú, na verdade, e uma tampa em cima, não, a gente não colocou não, é uma tampa em cima, olha que interessante, a visão que ele tem, ele tem uma efa, e essa tampa, que está em cima, você vai acompanhar comigo aqui, ela, começa, a sair, ou querer sair, lá de dentro, uma mulher, saindo de dentro, dessa efa, vamos lá, na página 7, do nosso boletim, está aqui irmãos, está dando para vocês verem aí, isso é um efa, é uma espécie de um cesto, com um cesto, e essa mulher aqui, estava aqui dentro, e ela estava querendo sair, só que você vai ver, que Deus empurra lá para dentro de novo, e aqui tinha uma tampa de chumbo, chumbo, aquele negócio bem pesado, mesmo que não tinha quem estava lá dentro, querer sair, e colocou a tampa de volta, e acontece algo aqui, interessante, vamos aqui no boletim, que você vai entender aqui agora, então veja, uma mulher que estava dentro desse cesto, querendo sair, olha só, dentro dessa efa, havia uma mulher presa, por uma tampa de chumbo, essa mulher era personificação, do que? Iniquidade, ou seja, o pecado, essa mulher representava o pecado, e ela estava querendo sair dali, como o efa era, era um símbolo, muito conhecido entre os judeus, quando o efa foi aberto, a mulher, personificação da iniquidade, e da impiedade, tenta escapar, foi necessário lançá-la de volta ao fundo do caixote, e trancá-la, com uma pesada tampa de chumbo, aí de repente a visão, ela muda, ela toma outra proporção, olha que interessante, o profeta, vê duas mulheres aladas, com asas, como a de cegonha, que levava o efa, entre a terra, e o céu, então ele vê esse efa, a mulher lá dentro, colocaram a tampa de chumbo em cima, vem duas mulheres, com asas de cegonha, pega aquela efa, começa a alçar voo, e tem um destino para ela, olha como a Bíblia é tremenda, irmãos, olha que coisa interessante, o profeta pergunta ao anjo mensageiro, para onde essas mulheres estavam levando efa? Ele responde que elas estavam levando efa, como uma mulher, para a terra de Sinar, ou seja, na Babilônia, onde uma casa ou templo, seria edificada para ela, pois ali, seria posta, em seu lugar. Essa mulher que representava o pecado, foi levada para a Babilônia, e essas duas mulheres com asas de cegonha, irmãos, pasmem, representam a obra do Senhor Jesus, e representam, do outro lado, o Espírito Santo do Senhor, que vai alçar voo, vai pegar o pecado, e vai lançar na terra do esquecimento. É a obra da regeneração, da cruz com a regeneração, que o Senhor promoveu em nossa vida, irmãos. Olha que coisa interessante, o seu pecado tem um destino, irmãos. Babilônia. O seu pecado tem um destino, irmãos, para longe da presença do Senhor. Lembra que nós falamos lá de Josué? Que ele é fiel e justo para nos perdoar, pegar todo esse mal das nossas vidas, e lançá-los por terra, tirá-lo para bem longe, aonde nós não vamos mais ter acesso a ele. Essa é a obra do Senhor na nossa vida, irmãos. Isso é a obra da regeneração da cruz, nas nossas vidas. Glória a Deus. E agora nós vamos aqui na página 4, ou melhor, na página 8, sobre a oitava e última visão, os quatro carros. Lembra que no estudo anterior, os cavaleiros saíram e trouxeram um recado, uma notícia para o anjo do Senhor, dizendo, a terra está tranquila e sossegada. Aí ele começa a interceder por Jerusalém. Até quando o Senhor? Jerusalém vai ficar nessa luta, nessa dificuldade. Aí Deus falou, tem palavras boas e tem palavras consoladoras. O Senhor vai se levantar. Agora escute isso aqui, irmãos. Capítulo de número 6. Os mesmos carros, eles se apresentam. Só que agora não é igual ao capítulo 1. Agora, ele sai com uma ordem de executar o juízo de Deus. Aquilo que Deus falou lá atrás, ele vai cumprir agora. Os seus inimigos, Deus vai tratar um a um. A palavra é essa. Os inimigos do Senhor. Ele vai tratar um a um. E os cavaleiros saem um para cada ponto cardeal. E ele sai para julgar essas nações. Sai para executar o juízo de Deus a essas nações. E eles, veja só, quero ler aqui com os irmãos aqui. No versículo de número, ou melhor, nosso boletim, página de número 8. A resposta do anjo foi que os quatro cavaleiros de cor diferente representam os quatro ventos, os quais, por sua vez, representam os quatro direções da bússola, ou seja, toda a terra por onde quer que os juízos de Deus devessem ir. Aí, os cavalos, olha que interessante, o par de cavalos negros dirigiu-se ao norte, onde estava a Babilônia. Isso foi mencionado em primeiro lugar, o que Deus faria com aquela monstruosidade que tinha ferido a tantas nações e saía ao redor como se fosse uma fera destruindo tudo à sua frente. A resposta é que os babilônicos receberiam o cavalo da morte. O par de cavalos brancos dirigiu-se ao ocidente, lá ao mar Mediterrâneo, e os cavalos morenos, os baios, para a terra do sul, ou seja, para o Egito. Todas aquelas nações que eles levantaram contra Israel iam ter o juízo de Deus. Agora, ninguém ficou imune. Interessante que nós falamos isso no capítulo 3, Deus torna a repetir isso no capítulo de número 6. Mais uma vez, o Senhor se apresenta no capítulo 6, versículo de número 12. Olha isso aqui, irmãos, para você dar glória ao nome do Senhor. Fala dizendo, assim, diz o Senhor. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do lugar e edificará o templo de Deus. Ele chama o Senhor, mais uma vez, de Renovo, só que ele brotará. Ou seja, um pequeno brotinho. Algo assim, que quem olha assim, não tem muita importância. É bem pequenininho, pastor Ismael, que parece que não vai dar fruto, não vai acontecer nada. Tanto é que disseram, quando Jesus estava trilhando nos dias do seu ministério, chegaram para Natanael, e falou, tem um homem aí de Nazaré, mas vai vir alguma coisa boa de lá? Não vai nada. Mas não vai nada. É o pequeno broto que estava nascendo e que ia produzir, irmãos, um grande, um grande, uma grande, estrondosa árvore com seus muitos frutos. Eles estão aí sentados, dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora aqui, interessante, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Falei ontem na igreja. Depois que eu falar, faz só uma coisa, irmão, de verdade, dê glória para Jesus. Fala amém, irmãos. Antecipadamente, para depois você falar o amém depois. Olha a cena. Josué está sendo coroado. Quem é Josué? O sumo sacerdote. Não era para ser coroado de jeito nenhum. porque a coroa é para o rei, não é para o sacerdote. Teve um rei que se meteu à besta que se é sacerdote. Lembra dele? Os dias? Foi pegar o incensário e foi para o tempo. O que Deus fez? Tacou-lhe lá para a sua testa. Falou, fica no seu lugar. Sacerdote, sacerdote, rei é rei. Só que aqui Deus falou, faz uma coroa, põe na cabeça de Josué. E essa coroa tem que ser prata, ela tem que ser de prata e ela tem que ser de ouro. Eita Jesus da glória. Ô irmão, isso é estrondoso. Vê como a Bíblia é maravilhosa. Por quê, pastor? Porque se você olhar com cuidado na Bíblia com muito detalhe, lá em Gênesis capítulo 49, Jacó faz uma promessa aos seus filhos, aos seus doze filhos, vai catalogar uma bênção para cada um deles. quando chega em Judá, a primogenitura que era de Rubem cai para Judá. Por isso que Jesus veio de Judá. Era para Jesus vir de Rubem. Só que Rubem pecou, Simeão pecou, Levi pecou e a bênção sacerdotal repousou sobre Judá. Então, a bênção da primogenitura cai sobre Judá. Por isso que Jesus é conhecido como Leão de Judá. Por causa da bênção sacerdotal de Jacó. Patriarcal de Jacó. E se você for ler muito cuidado, mas muito cuidado, Levi, a tribo de Levi não era para ser sacerdote. O sacerdócio tinha que vir de Judá. Além do reino, o sacerdócio tinha que vir de Judá. Por que Deus deixou? É uma outra história. É missão de Deus. Aí é outra coisa. Só que o sacerdócio tinha que vir de Jesus também. Por isso que também ele é conhecido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, irmãos, era uma representação. Faz a coroa, põe na cabeça dele, só que não salda ele como rei não. É só uma representação. É uma tipologia. Depois pega a coroa e guarda no templo como memorial. Porque o rei que vai ser rei e vai ser sacerdote, ele vai chegar aí. O rei daqui a pouco que não é só rei, ele também é sacerdote, ele vai chegar aí para dar glórias ao nome de Jesus. Apocalipse 19, irmãos. Leia isso aqui. Por favor. Fazendo o cumprimento dessa palavra, além dos dias de Jesus. Irmãos, se você não der um glória, eu vou até encerrar com a gente passando dois minutos. Aleluia! Apocalipse capítulo 19, irmãos. Apocalipse capítulo 19. Jesus da glória. Versículo 12. Pronto, achei. Versículo 12. Irmãos, alguém gentilmente pode ler que eu ainda não encontrei aqui. Lê, por favor. Apocalipse 19, 12. Ali, ó. Vamos ler tudo junto. Olha só. E os seus olhos eram como chama de fogo. E os seus olhos eram como chama de... Coro. Olha agora a continuação do verso. E sobre a sua... Cabeça. Muitos... Cabeça. Tá vendo, Josué? Zacarias. O que você fez? Olha aí, ó. A coroa na cabeça de Jesus quando ele voltar muitos dias de Emma. Por que odo e por que prata? Porque ele traz consigo a presença de Deus e a salvação está na sua mão. Ele é Deus, o Senhor e vai trazer consigo salvação de almas. Vai ajuntar uma multidão de pessoas que não chamaram pelo teu nome e vai dar-lhe o poder de serem chamados filhos. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Ismael, em nome de Jesus, está aqui, meu pastor. Deus abençoe a sua vida. Amém. 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 Amém.